No início dos anos 1900, as turbinas a vapor eram classificadas entre as faixas de potência de 1 a 10 MW. O vapor da exaustão da turbina a vapor já entrava no condensador para ser condensado e alimentado pela bomba de água de alimentação, de volta ao gerador de vapor para fechar o ciclo térmico. A turbina a vapor de condensação era um projeto de carcaça única, que também limitava a produção máxima de imunidade, especialmente ao aplicar uma baixa contrapressão com um fluxo volumétrico de exaustão consequentemente grande. Charles Elgin e Lancelot Brown, juntamente com o cofundador da Brawl Brover Corporation, Walter Bover, inventou um gerador de corrente alternada com um rotor pequeno e de alta velocidade. Para explorar esse dispositivo, a Brawl Brover Corporation estabeleceu a companhia Brawl Brover Persons para a turbina a vapor em Baden, na Alemanha, em 1900. Esta empresa tinha os direitos exclusivos da patente de Persons na Suíça, Alemanha, França e Rússia. A Brawl Brover Corporation ficou conhecida com a sigla BBC, iniciais do seu nome, e entregou sua primeira turbina a vapor, uma máquina de 250 kW, operando a 3.000 RPM em 1901. Em meados de 1902, a Brawl Brover Corporation havia produzido 17 turbinas a vapor e geradores com potência total superior a 15 MW. Para se ter uma noção da importância das turbinas a vapor para a empresa BBC, apenas quatro anos após o início da fabricação de turbinas a vapor, elas já representavam quase metade das vendas da empresa. Em 1901, é fundada como Liberti Manufacturing Company para produzir equipamentos de limpeza de caldeiras com base nas patentes de William Swan Elliott. A empresa foi incorporada como Elliott Company em 1910. A Edward Ellis Company, cujas raízes remontam a 1847, já era o maior fabricante de motores a vapor do mundo, quando se fundiu com o segundo, terceiro e quarto maior fabricante dos motores a vapor em 1901. A Ellis Chalmers havia experimentado a construção de turbinas a vapor de reação de peças. Por exemplo, havia construído uma turbina a vapor radial de uma roda projetada para 220 kW, mas não podia produzir mais de 10 kW. O desenvolvimento continuou. A empresa foi reorganizada em 1912 como a Ellis Chalmers Manufacturing Company. As linhas de negócios diversificadas da empresa incluíam equipamentos agrícolas, equipamentos de construção, equipamentos de geração e transmissão de energia e máquinas para uso em ambientes industriais. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa foi um dos principais colaboradores do projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica. Depois de mais de meio século produzindo turbinas a vapor, a Ellis Chalmers interrompeu a produção de turbinas a vapor em 1960. A Ellis Chalmers então se combinou com a Siemens para iniciar a produção novamente no final da década de 1960. Por mais que tenha tentado se reinventar e lutou pelo não fechamento, na década de 1980, a Ellis Chalmers vendeu várias de suas linhas de negócios e seus escritórios em Milwaukee que foram fechados em 1999. Encorajada pelo sucesso da instalação de Newport em 1902, a GE ofereceu turbinas de eixo vertical com classificações de meio, um, um e meio megawatt. Na visão da GE, um arranjo vertical de eixos realizaria muitas simplificações e economizaria espaço e custos nas turbinas a vapor. Além disso, a GE já possui expertise nas instalações para testar os hidrogeradores de eixo vertical nas cataratas do Niagara e poderiam usar as mesmas instalações de teste para testar as turbinas a vapor de eixo vertical. Depois de fabricar e comercializar mais de 20 megawatts em turbinas a vapor com eixo vertical, foi em 1913 que a GE abandonou esse projeto e passou a usar apenas turbinas a vapor com eixo horizontal. Em 1903, o regulador automático de velocidade apareceu. Aurel Boleslav Stodola foi um engenheiro físico e inventor eslovaco. Ele foi pioneiro na área de termodinâmica técnica e suas aplicações e publicou seu livro sobre turbinas a vapor em 1903. Livro que foi traduzido para várias línguas e formou uma base inovadora para a construção de turbomáquinas térmicas. Além das questões termodinâmicas envolvidas no design de turbinas, o livro discutia aspectos do fluxo de vapor, vibrações e análise de tensões, discos rotativos e concentrações de tensões em furos e raios de peças mecânicas de turbinas a vapor. Stodola foi professor de engenharia mecânica em Zurique. Ele manteve contato amigável com Albert Einstein, sim, o gênio. E em 1892, Stodola fundou o Laboratório de Conversão de Energia. Stodola fez o primeiro teste mundial usando uma turbina a gás para gerar eletricidade na Brown Broward. O livro de Stodola, na década de 1920, publicado em inglês em 1927, é impresso várias vezes até 1945. Era uma referência básica para engenheiros que trabalhavam na primeira geração de motores de propulsão a jato nos Estados Unidos. Stodola trabalhou em estreita colaboração com as indústrias no desenvolvimento das primeiras turbinas a gás práticas, em particular na Brown Broward Corporation, que construíram o primeiro gerador elétrico movido à turbina a gás em 1939. Em 1904, Richard Mollier cria um diagrama quando plotou em um gráfico o calor total contra a entropia. Na Conferência de Termodinâmica de 1923, em Los Angeles, decidiu-se nomear em sua homenagem qualquer diagrama termodinâmico que use a entalpia como um de seus eixos como um diagrama de Mollier. Basicamente, o diagrama é composto por dois eixos principais, pressão e entalpia, e três áreas delimitadas por uma curva de saturação em forma de um invertido, que determina qual o estado líquido da água. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a entalpia nas turbinas a vapor, vou deixar o card aqui em cima. A Kerr Turbine é fundada por Charles Kerr para fabricar turbinas a vapor, geradores e engrenagens. Kerr foi um dos primeiros a reconhecer as vantagens de pequenas turbinas a vapor sobre os motores para acionar máquinas industriais, como bombas e sopradores. A Kerr Turbine produziu várias inovações, a primeira turbina de acionamento mecânico, a primeira pequena turbina de vários estágios e a primeira turbina de roda Pelton fabricada nos Estados Unidos. Uma turbina de impulso pequena de simples estágio com velocidade composta, que foi originalmente projetada e fabricada pela Tene Steam Turbine Company em 1906, foi batizada de Turbina Terry, que mais tarde foi adquirida pela Ingersoll Range em 1974 e atualmente são comercializadas pela Dresser Range. A turbina Terry é essencialmente uma roda sólida com vários canais semicirculares que são moldados no corpo da roda. O vapor entra nos canais, ou chamados baldes semicirculares, depois de expandir por 5 a 10 bocais, que são fixados ao redor da roda. A direção do fluxo de vapor é revertida em 180 graus nas palhetas. Desde que o vapor é quase completamente expandido após a saída dos bicos, que são fixos e desconectados da roda da turbina, o próprio processo de expansão não fornece energia à turbina. Por esse motivo, a queda de pressão e a mudança de entalpia nessa turbina é essencialmente zero. Isso contrasta diretamente com a operação de uma turbina de reação, por exemplo, onde o vapor se expande nas palhetas da turbina e as próprias palhetas atuam como expansores. O movimento da turbina é induzido por meio de aceleração de vapor nas palhetas, depois de totalmente expandida pelos bicos. O recurso de velocidade composta do projeto Terry refere-se às câmeras de reversão fixas, que redirecionam o vapor de volta para as palhetas várias vezes. A intenção é capturar o máximo possível da energia cinética do vapor. Embora as turbinas Terry geralmente suportam alguma quantidade de água durante a operação, seu desempenho sob tais condições não são muito favoráveis. De 1903 a 1907, a GE obteve 49 patentes relacionadas a turbinas a vapor, das quais 14 se mostraram importantes para o desempenho futuro das turbinas a vapor. De 1905 a 1906, foram emitidas patentes para reaquecer vapor durante a expansão. O mecanismo para ajudar a expansão longitudinal do rotor foi patenteado em 1905. Dois irmãos suecos, Berger e Frederick Lugström, desenvolveram uma turbina de fluxo radial em 1906 e iniciou a produção em 1908. As palhetas foram fixadas em anais concêntricos, em rodas alternadas. Assim, o fluxo se tornou radial em zig-zag. Sua primeira turbina em grande escala tinha uma potência de 380 kW e rodavam a 3.000 rpm. Em 1912, eles produziram uma turbina com um total de 750 kW de capacidade e depois uma de 5 megawatt. Mais tarde, os irmãos Lugström combinaram suas turbinas de fluxo radial com fluxo axial. No entanto, nenhum tipo mais é produzido. Em 1913, a empresa foi reorganizada e recebeu o nome Stahl, que também se tornou o nome para essas turbinas. Após a fusão da Ásia com a Brown Brother na ABB, em 1988, o nome foi alterado para ABB Stahl. Mais tarde, essa empresa uniu forças com a Alston. Desde então, os negócios foram divididos entre a Alston e a Siemens. Em 1908, é fundada a Nadrosk, fabricante de turbinas a vapor de simples estágios. Seu design exclusivo de rodas suspensas era popular por sua robustez, sistema de engrenagem integral e capacidade de acomodar altas temperaturas e pressões de vapor. A Nadrosk começou a construir turbinas verticais e se tornou um importante fornecedor para a indústria de acionamentos e bombas. Albert Kingsborough foi um engenheiro americano, inventor e empresário. Ele foi responsável por mais de 50 patentes obtidas entre os anos de 1902 a 1930. Kingsborough ficou famoso por seu mancal axial hidrodinâmico, que utiliza uma fina película de óleo para suportar peso de até 220 toneladas. Esse tipo de mancal prolongou a vida útil de muitos tipos de máquinas durante o início do século XX. Foi equipado principalmente em navios da marinha durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Kingsborough testou esse novo mancal e foi bem sucedido com pressões de até 4.000 PSI, a velocidade de 285 RPM. Essa pressão excedeu a dos rolamentos comuns da época do tipo colar por um fator de 80 a 100 vezes, comprovando a promessa do rolamento de Kingsborough. Kingsborough ingressou na Westinghouse Electric Company como engenheiro geral. Ele usou isso como uma oportunidade para avançar no desenvolvimento de seus mancais axiais em um ambiente industrial. Infelizmente, o primeiro teste de seu mancal de pressão foi um fracasso. Seu mancal superaqueceu durante o teste e foi descartado. Isso tornou a empresa cética em relação à invenção de Kingsborough, mas o ceticismo de Westinghouse não afetou o entusiasmo de Kingsborough. Mais tarde, ele financiaria seu próprio teste, que acabou sendo bem sucedido. Com o sucesso do seu mancal, Kingsborough acabou administrando seu próprio negócio com Westinghouse Machine Corporation, construindo seus mancais. Isso permitiu que ele solicitasse ativamente os pedidos de seu mancal axial recém-patenteado. Em 1921, o mancal de Kingsborough tornou-se tão popular que a Westinghouse não conseguiu mais acompanhar a demanda, o que levou Kingsborough a montar sua própria fábrica. Depois de construir e transportar mais de 20 megawatts em turbinas com eixo vertical, foi somente em 1913 que a GE abandonou esse projeto e passou a usar apenas turbinas com eixo horizontal. Em 1916, a Murray Iron Works recebe suas primeiras encomendas de guerra e começou a produzir caldeiras e motores para o governo dos Estados Unidos. Os motores a vapor mudaram para turbinas a vapor após a compra em 1927 da Standard Turbine Corporation de S.E.O. Em 1947, a Murray mudou a indústria da cana-de-açúcar com sua primeira turbina a vapor usada como acionamento direto de uma usina de cana-de-açúcar, tornando o processo mais econômico e eficiente. Em 1985, a training que detinha os direitos da Murray foi vendida para a Copps. Em 1993, a Tuff Corporation comprou a Copps, adquirindo a instalação da Murray. Em 2005, a Tuff Corporation vendeu a Murray para a Dresser Range Corporation. James Moore fundou a empresa de turbinas Moore em 1916, em Wellsville, depois de deixar o emprego na Kerstin Turbine, do outro lado da cidade. Na década de 1920, a linha de produtos Moore cresceu para incluir turbinas de até 4.5 megawatts. Após inúmeras compras e fusões, incluindo a fusão com a Tuff Turbine, fundada em 1906, a empresa se tornou o que viria a ser a Dresser Range.